O motorista causou um acidente hoje à tarde, bem no centro de Londrina, tá? Ele bateu numa moto em que seguia um casal ali na rotatória da JK com a Higienópolis. Enche a tela, rotatória extremamente movimentada ali bem em frente ao Colégio Vicente Riso, tá? Depois de acertar a moto, o motorista do carro fugiu. Não parou pra prestar socorro, meu Deus do céu. A mulher que tava na garopa se feriu, hein? 6h19, enche a tela. Esse acidente foi por volta das 2h40 da tarde, logo depois da rotatória da Higienópolis com a JK. Exatamente aqui, ó, em frente ao Colégio Vicente Riso. Você tá vendo que a moto ainda está aqui na pista da JK, ela que acabou batendo nesse carro que tava parado. Você vê que tem marcas ali, ó, no carro preto. O fato é o seguinte, de acordo com testemunhas, um outro veículo, que seria um gol de cor clara, teria provocado esse acidente e o motorista teria fugido daqui assim que percebeu o erro que cometeu. Porque, veja, essa entrada aqui, pra quem chega nessa altura da JK, é pro motorista que vai virar ali naquela rua, ó, sentido centro, rua Anitta Garibaldi. Sempre forma uma fila aqui. E nesta manobra do motorista, que aparentemente, e de acordo com testemunhas, não teria tido paciência pra esperar a fila, ele acabou acertando a moto que vinha na outra pista, ó. Ou seja, ele estava esperando pra virar também, tentou tirar o carro, a moto veio, ele não percebeu, bateu na moto e a moto acabou caindo. A moto que tinha o condutor e também a esposa dele, que nesse momento está aqui dentro da ambulância do SEAT, ambulância que, inclusive, tá saindo e seguindo para o hospital evangélico. O cara fechou a moto, eu bati aqui e a minha esposa bateu na traseira do carro do senhor ali. Sua esposa estava na garupa, você estava conduzindo a moto? Aham. E foi rápido assim, você não conseguiu identificar o carro? Não deu pra identificar nada. Você machucou? Só escoriação, só. E ela? Ela está tendo atendimento do médico ali e a gente está querendo saber ainda. Eu vi pelo retrovisor, porque eu estava parado, porque tinha mais dois carros parados entrando à esquerda. Aí, o que eu vi foi um carro vindo atrás, tentou desviar do meu carro, ele estava parado, aí ele saiu para o meio da pista, vinha o rapaz de moto entre duas filas, aí ele tentou desviar do cara que estava no meio, bateu na guia do meio fio e ele jogou a traseira da moto no meu carro e a moça foi catapultada para a traseira do carro também. Ela estava de capacete aberto, ela bateu o rosto. Foi em questão de segundos tudo, né? Muito rápido, muito rápido. E o outro sujeito, que seria o causador do acidente, fugiu? É, ele não ficou... Percebendo, inclusive, o erro que tinha cometido. Exatamente, ele viu o erro que estava cometendo, ele pegou e foi embora. Não deu assistência, só que eu acho que ele não conseguiu pegar e eu também não consegui pegar nada, porque quando eu saí, eu saí para atender a moça que estava tendo uma falta de ar e ela estava... não estava falando. Prioridade, a gente quer atender as pessoas. Exatamente, é dar uma ansiedade, né, para atender. Uma moça nova, coitada, e o rapaz também, estava tudo arranhado no chão, né? Então a gente veio atender. Gente, é um absurdo alguém se envolver em um acidente e fugir do local, né? Deixa eu ver numa olhada a gente falar disso, porque parece que a coisa vai se repetindo, né? As pessoas atropelam alguém, se envolvem num acidente e acham que tinha o que ali? Um saco de lixo? Um pedaço de madeira? Uma caixa de papelão? Era gente. Como é que essa pessoa consegue chegar em casa e olhar para o filho, para a esposa e falar assim, ó, o pai teve um bom dia de trabalho, tá? É, o pai chegou rapidinho. Ah, o que é isso que tem no seu carro aí? Ah, sei lá, alguém deve ter encostado aí. Como é que a pessoa consegue olhar para os filhos? De verdade, consigo entender. 6h23. Deixa eu te falar.